Sábado Legal 1, 2, 3, 4 Chamando o mundo ao redor O meu espaço é menor Eu fixo o olho no vinho de matriz Flamengo é o time daqui Flamengo é o time daqui Plantando em ame Na piscina de concreto Com meu amigo Anacleto Que acreditou em seu bisavô Olé! Que botou no Havaí? Cinco ou zero Olé! Chamando o mundo ao redor O meu espaço é maior O meu luxo à mesa com pinguim E nossa vida é um trampolim Olé! Casca espicola! Olé! 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 Ei! Eu... Las caras... Deixar! Tchau, tchau.